E mais ou menos, tudo bem? Zera com vocês, mais um vídeo que pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido Discorde comigo, não tem nada de mais, apenas a minha opinião de bosta E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje É sobre as lives que estão rolando no Instagram Acabei de ver a live do Capital Inicial E o Dinho fazendo no meio da live propagandas Da Budweiser, ele tava patrocinando a live E no final da propaganda ele fala Pena que eu não posso beber agora Velho, na boa, na moral, puta que pariu Vai tomar no cu que você usa das redes sociais e das lives Que a pessoa só porque é famosa, só porque é influência Não pode falar nada, não pode fazer nada Isso tudo por quê? Porque as crianças são altamente influenciáveis Porque os pais não dão educação de qualidade Os pais não controlam o conteúdo ao qual as crianças têm acesso Os pais não confiam na educação que eles dão com a criança Os pais não passam tempo com a criança Deixa o celular e o computador criar e educar os filhos E os adultos são altamente influenciáveis São tudo retardados Inúteis que, ah, só porque o famoso falou Só porque o influencer falou ou fez Eu tenho que fazer também Eu tenho que usar também Eu tenho que ter aquele produto também Porra, vai tomar no cu Tudo family friend Não só nas lives, mas nas redes sociais e móveis em geral Porra, cadê a liberdade? A liberdade tá indo pro ralo Cada vez mais pro ralo Como eu disse antigamente Muito antigamente O tal do Voltaire Que foi um dos brilhantes filósofos estudiosos E outros títulos que ele tinha Posso não concordar com uma só palavra do que você disse Mas vou lutar com todas as forças Para que você tenha o direito de dizê-las Cadê isso? Isso não existe mais Isso é liberdade de expressão E isso tá cada vez mais sendo censurado Cada vez mais sendo podado Então, quem sabe o vídeo sobre isso Fui! Tchau!